Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. É pra você que me segue nos meus endereços telemáticos. Arroba Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no Youtube. Instagram arroba Paulo Roberto Maciel 6 barra blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio. Edição quadrupla, dê um like, compartilhe para aumentarmos nossa interação. A edição é de sábado, domingo, sexta, sábado, domingo e segunda-feira, dias 24, 25, 26 e 27. Mês de maio de 2024. Maio é o quinto mês do ano, tem 31 dias. É o mês que comemora-se a festa das mães, das noivas, da Virgem Maria, da colonização do solo espírito santense, do Corpus Christi, que será no dia 30, um feriado religioso, para homenagearmos Jesus sacramentado. É um mês em que ainda permanece vigendo a estação do outono brasileiro. Vamos às informações de um modo geral. Dia 24, sexta-feira. Nesta sexta, a fase da lua, que começou no dia 23, é cheia. Estão se passando 145 dias do ano, faltando 221 dias para terminar 2024, neste ano bissexto. É a sétima semana do tempo comum na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Alguns santos de devoção, São Rogaciano, Nossa Senhora da Estrada, Nossa Senhora Auxiliadora. No mundo secular é dia do datilógrafo, dia nacional do café, dia nacional do milho, dia do telegrafista, dia do vestibulando, dia da infantaria, dia nacional do cigano, dia nacional do calcário, tem mais ainda, hein? É, dia nacional do calcário agrícola e dia do detento. Até isso tem. Fica imaginando o preso comemorar, porque está preso. Meu Deus do céu, hein? Até isso, criaram aí o dia do detento. Alguém vai comemorar porque está preso? Está detido? 25 de maio de 2024, sábado, fase da lua cheia. Estão se passando 146 dias do ano, faltando 220 dias para terminar 2024. É a sétima semana do tempo comum na Igreja Católica. Alguns santos de devoção, Maria Madalena de Paz, São Beda Venerável, São Gregório VII. É dia da indústria, dia do industrial, dia do seresteiro, dia do massagista, dia da toalha, dia nacional da adoção, Dia do trabalhador rural, dia internacional do sapateado, dia internacional das crianças desaparecidas, dia do orgulho GIC, dia da costureira, dia nacional do respeito ao contribuinte, dia internacional da tireoide, dia da África. 26 de maio de 2024, é 26 de maio, é o domingo, estou até aqui para apanhar uma reflexão sobre o evangelho de domingo. Eu gosto sempre de passar uma reflexão. Então vamos lá, fase da lua cheia. Estão se passando 147 dias do ano, faltando 219 dias para terminar 2024. É a oitava semana do tempo comum que começa neste domingo. Evangelho de Jesus Cristo, é o Mateus 28, versículos do 16 ao 20. Vamos ver o que diz aqui a reflexão do dia 26, é dia da Santíssima Trindade. Celebramos neste domingo, segundo a irmã Roberta Peluso, o mistério da Santíssima Trindade. É elemento central da fé revelada por Jesus Cristo, que Deus é unitrino, a trindade é una. É comunhão amorosa de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O sacramento do batismo é a porta de entrada para participarmos desta comunhão divina, fonte de amor e vida. Por isso Jesus enviou e continua enviando seus discípulos em missão. Somos discípulos missionários enviados para batizar todos os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e para sermos testemunhas do desejo de Jesus Cristo de permanecer conosco até o fim dos tempos. Como Deus é comunicação e não isolamento, a Santíssima Trindade torna-se modelo de comunhão e de unidade para a diversidade da família humana. Alguns santos do domingo são Filipe Nery, Nossa Senhora do Caravaggio, Maria Ana e Santa Eva de Liege. É dia do revendedor lotérico, dia nacional de combate ao glaucoma. Vamos ver agora dia 27 de maio, segunda-feira, fase da lua cheia. Estão se passando 142 dias do ano, faltando 218 dias para terminar 2024. É a oitava semana do tempo comum na Igreja Católica. Alguns santos de devoção, dia 27, Santa Melângela, Santo Agostinho de Cantuária, São Ranulfo e São Bruno de Wurzburg. É dia nacional da Mata Atlântica, dia do Serviço de Saúde do Exército, dia do Serviço de Saúde, dia do Engenheiro de Custos e dia do Profissional Liberal. Algumas manchetes com destaques do dia, atenção, mais de um milhão de reais de prejuízo para vítimas de estelionatários de origem japonesa no Espírito Santo. Apartamento pega fogo em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. Granada explodida por polícia imóvel da Serra. Velha, velhadora Serrano, leva tiro em assalto. Olha, gente, o que está acontecendo com tanta criminalidade, hein? Nem os representantes do povo são poupados, não é? É bom para mostrar que a criminalidade está em todos os setores. Corpus Christi envolve católicos do Espírito Santo, com destaque para Castelo. Ministério Público quer liberação de portões por grevistas da UFES. Aumentam casos de roubos e furtos em coletivos no Espírito Santo. Ladrões arrumam loja de Viana e deixam prejuízo de cinco mil reais. Meu Deus, hein? Briga de meninas na saída de colégio no Noroeste, Capsaba. Adubo roubado é recuperado no Sul, Capsaba. Saiba resultados de jogos da Copa do Brasil. Sete motocicletas são furtadas de pátio do Detran do Espírito Santo. Novas chuvas caem sobre o estado do Rio Grande do Sul. Dois meses se passam das cheias históricas no Sul Espírito Santense. Vamos agora à espiritualidade, celebrações eucarísticas e da palavra na paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina, paróquia central. Dia 24, sexta-feira, ao meio-dia, celebração eucarística com o padre José Valdeci Romão na Catedral. 19 horas, a missa será presidida pelo padre David José Langa Lopes. Sábado, dia 25, às 19 horas, haverá missa com o padre Valdeci na Catedral. No mesmo horário, missa com o padre David na Comunidade Católica Nossa Senhora da Penha, bairro Moacir Brotas. E tem ainda, também às 19 horas, celebração da palavra com o diácono Amauri Brais Cazer. Vai ser na Comunidade Católica São Francisco de Assis, bairro Operário. Domingo, dia 26, solenidade da Santíssima Trindade. Às 7 horas, celebração eucarística com o padre Valdeci na Catedral. 8 horas, também tem missa com o padre David na Comunidade Católica Santa Luzia, bairro Alto Vila Nova. 9 horas, missa com o padre Valdeci na Catedral. 17 horas, missa com o padre Valdeci na Comunidade Católica São Lucas, bairro Noeme Vitale. 19 horas, missa solene com o encerramento da peregrinação da imagem de Nossa Senhora da Penha, compadre Valdeci na Catedral. 19 horas, também, missa com o padre David na Comunidade Católica São Bento, bairro Residencial Nobre. Segunda-feira, dia 27 de maio, às 19 horas, celebração eucarística com o retorno das capelinhas com a imagem do Sagrado Coração de Jesus, presidida pelo padre Valdeci. Bem, é importante nós registrarmos todas essas missas e eventos e dizer também que nesta sexta-feira haverá carreata, saindo da Comunidade Sagrada Família, em direção à Comunidade São Lucas, às 20 horas. Carreata com a imagem de Nossa Senhora da Penha, imagem peregrina. Às 18 horas de sábado, 25 de maio, carreata, saindo da Comunidade São Lucas, em direção à Comunidade São Pedro, no bairro Pedro Vitale. 26 de maio, domingo, 18 horas, carreata, saindo da Comunidade São Pedro, em direção à Catedral. 19 horas, celebração eucarística de encerramento. Aqui temos um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus. Vamos agora a informações sobre telefones das igrejas. Catedral de Colatina. Vamos ver o telefone para você saber mais informações sobre missas, intenções. Se você quiser colocar a missa de sétimo dia, 2102 5010 é o número do telefone fixo. Paróquia Santa Clara dos Franciscanos e também do Mosteiro das Irmãs Clarissas, nos bairros São Vicente e São Judas Tadeu. Telefone 3722-6249 e 3721-0864. DDD 27. Paróquia Imaculado Coração de Maria, do bairro São Silvano, na zona norte de Colatina, bairro mais importante populacionalmente e também na economia, o telefone é 99507-2251. Santuário Divina Espírito Santo em Vila Velha, telefone fixo 3329-1266. Agora quero falar para os desocupados. Atenção, você está procurando emprego. Olha, o Cine de Colatina intermedia a contratação dos desocupados, fazendo aquela ponte entre as firmas interessadas nos empregados e aqueles que estão procurando trabalho. É só ligar para o telefone 0 operadora 27 3721-7102. Ou então, ir ao endereço físico do Cine. Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro da Princesa do Norte. Cotação do café no fechamento dos negócios na quinta-feira, 23 de maio de 2024. A saca de 60 quilos do produto em grão, no centro de comércio de café vitoriense. Arábica Bebida Dura, R$ 1.173,00. Arábica Bebida Rio, R$ 1.056,00. Cone Lombica Corrida, tipo R$ 7.08,00, R$ 1.020,00. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou quase estável, com baixa de 0,06%, cotado a R$ 5,15, o mesmo valor anterior. A Bolsa de Valores de São Paulo teve baixa de 0,73%, a 124.729 pontos. São vários dias que a Bolsa vem caindo. Previsão de tempo para o Espírito Santo, segundo o INCAPER, o Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural. Sexta-feira, tempo instável em todo o estado. O sol predomina e não há previsão de chuva. Temperaturas aumentam em todas as regiões. O vento sopra com moderada intensidade no litoral da região sul e na Grande Vitória. Umidade relativa abaixo de 30% no período da tarde por toda a faixa oeste até o centro-sul Capixaba. Na Grande Vitória, temperatura mínima de 16 graus nesta sexta-feira, 24 de maio. Máxima de 35. Sábado, dia 25. Com a passagem de uma frente fria pelo litoral, haverá mudanças das condições de tempo no trecho sudeste Capixaba. O sol predomina ao longo do dia em todas as regiões, mas há previsão de chuva esparça à noite por todo o trecho sudeste Capixaba, incluindo a Grande Vitória. Domingo de sol entre nuvens e chuva, entre a madrugada e o início da manhã, no trecho sudeste do estado. Não há previsão de chuva nas demais áreas. O padrão de vento sul mantém as temperaturas amenas em todas as regiões. Segunda-feira, dia 27. De sol entre poucas nuvens. Em todo o Espírito Santo, não há previsão de chuva. As temperaturas aumentam em todas as regiões. Olha, vamos falar pra você sobre algumas notícias diversas. Vereador da Serra leva tiro em assalto. Olha aí, essa notícia chamou a atenção. O vereador Marlon Fred foi baleado num bairro do município da Serra durante um assalto. Foi no bairro Vila Nova de Colares, no período matutino, em 23 de maio, quinta-feira. Ele levou um tiro no braço, precisando de uma pequena cirurgia com três pontos. O parlamentar municipal entregou o cordão e a pulseira. O malfeitor atirou três vezes. Uma bala atingiu a vítima, outra marca ficou na parede e mais uma na calçada. Caminhoneiro morre atropelado pelo próprio veículo. Olha que fatalidade, gente. Um motorista de 57 anos morreu na rodovia ES-177, entre Muquim e Moço do Sul, no Espírito Santo, atropelado pelo próprio caminhão. Ele parou para reparar um problema mecânico, mas morreu atingido pelo próprio carro. O caminhoneiro não teria calçado o veículo corretamente a fim de impedir que se deslocasse. O cadáver foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro, de Itapemirim. Este caso se deu no dia 23 de maio, quinta-feira. Incêndio em imóvel de escola de samba. Vamos ver onde foi esse sinistro. Um incêndio atingiu o barracão de uma escola de samba em Vitória, capital, Espírito Santense, em 23 de maio de 2024, quinta-feira. Ninguém sabe como o fogo começou, pelo menos de acordo com as informações iniciais. Algumas fantasias foram danificadas. Mais de um milhão de prejuízo para vítimas de estelionatário de origem japonesa no Espírito Santo. Uma médica perdeu R$ 423 mil ao cair num golpe perpetrado por um suposto empresário que prometeu rendimento, mas sumiu com o dinheiro da vítima. O caso se deu no Espírito Santo. Houve dano material, psicológico e moral, segundo desabafou a profissional de medicina. O autor do crime é de ascendência japonesa, tem 41 anos de idade e mantinha amizade há 8 anos com a vítima. Foi até celebrado o contrato de investimento, mas ainda assim o crime foi levado adiante. Outras vítimas perderam volumosa quantia financeira. Um aposentado, por exemplo, de 65 anos, teria investido mais de R$ 700 mil e foi lesado. Um servidor público investiu R$ 220 mil, além de um advogado que aplicou mais de R$ 300 mil. As denúncias foram feitas em 2023 e a Polícia Civil Capsaba ainda prepara inquérito para enviá-lo à Justiça. Incêndio em imóvel de Vila Velha, no Espírito Santo, atrai populares. Um apartamento do bairro Vila Nova, em Vila Velha, no Espírito Santo, pegou fogo no fim da manhã, início da tarde de 23 de maio de 2024. O incêndio teria começado em outro prédio, atingindo posteriormente o apartamento do quarto andar do edifício. Duas viaturas do corpo de bombeiros e uma ambulância foram para o local onde muitos curiosos se juntaram na rua. Grande quantidade de fumaça e fuligem se expandiu pelos ares. Todos os moradores da edificação foram evacuados. Granada explodida dentro de casa, na Serra, Grande Vitória, Espírito Santo. Olha, olha essa opção que tiveram os policiais. Uma granada foi detonada pela polícia no bairro Feu Rosa, no município da Serra, no Espírito Santo, dentro do próprio imóvel. O artefato estava num armário do quarto, no imóvel serrano, e precisou ser explodido dentro do próprio quarto onde se encontrava por medidas de segurança. Uma carga controlada acabou sendo usada para detonar eletricamente a granada, segundo um porta-voz da PM. Houve prejuízo ao patrimônio, mas ele ressaltou que isso já era previsto, pois a prioridade é a vida. O encontro do objeto ilícito foi localizado por volta das oito e meia do dia 23 de maio de 2024, quinta-feira, quando a polícia agia contra o tráfico de entorpecentes na área. Um suspeito, inclusive, foi detido. Ladrão com empilhadeira também detido, no Espírito Santo. Um homem foi detido após ser flagrado com uma empilhadeira roubada. O caso se deu na grande vitória e repercutiu na mídia em 23 de maio de 2024. Investigação sobre desvio de verba pública da saúde no Espírito Santo. A Polícia Federal realizou uma operação em 23 de maio de 2024, quinta-feira, a fim de investigar o desvio de verba pública da saúde. Um hospital teve uma servidora afastada pelo governo do Estado após as denúncias. Há caso de superfaturamento e propina no crime investigado. Uma empresa pagava propina à servidora para ser beneficiada, segundo o delegado responsável pelo caso. Tudo começou com um bilhete indicando as irregularidades. Notas relevantes aumentam casos de roubos e furtos a coletivos no Espírito Santo. Olha essa notícia, hein? Em 2023, mais de 4 mil casos de furtos e roubos em ônibus do transporte público do Espírito Santo foram registrados notadamente na grande vitória. E a Nossa Senhora é muita coisa, hein? Mais de 4 mil casos. Houve aumento na quantidade de roubos e furtos, conforme a Secretaria Estadual de Segurança Pública. Foram 2.531 roubos, crescimento de 23,5%. E 1.671 furtos, aumento de 9,1%. Agora, olha essa, atenção. Atenção porque jovens estão cada vez mais se envolvendo em confusão. E mulher também, não é só homem não. Antigamente era mais comum a gente registrar briga de meninos, agora mulheres também. Uma adolescente foi agredida por outras meninas na saída da escola no município de Barra de São Francisco, na região noroeste do estado do Espírito Santo. A vítima foi encaminhada para receber os cuidados sanitários. A briga teria acontecido por causa de fofocas entre as jovens na escola. Foi na noite de 28 de maio de 2024, quarta-feira. A polícia militar esteve no local para registrar a ocorrência. Dois meses se passam das cheias históricas no sul, Capsaba. Olha, completou o período de dois meses da enchente histórica que devastou a região sul do estado do Espírito Santo. Em março de 2024, casas, comércios e estabelecimentos diversos foram atingidos. 20 mortes foram registradas por causa das intempédias, sendo 18 delas no município de Mimoso do Sul. A limpeza dos logradouros continua. Foi autorizado pelo governo do estado o repasso de 10 milhões para quatro cidades. Novas chuvas caem sobre o estado do Rio Grande do Sul. Olha, choveu durante a madrugada de 23 de maio de 2024, quinta-feira, em Porto Alegre. E o rio Guaíba subiu 10 centímetros. Apesar disso, o nível do curso d'água havia baixado nos últimos dias, ficando em menos de 5 metros. A previsão ainda era de ocorrência de novas precipitações pluviais. Menos de 4 metros, no caso aqui, nos dias anteriores. Menos de 4 metros. Mas o problema é que havia previsão ainda de ocorrência de novas precipitações. Uma ponte imóvel construída pelo exército num dos municípios gaúchos acabou sendo levada pela correnteza. Lastimável esse caso, né? Motos são deixadas em pátio do Detran e furtadas por ladrões. Meu Deus do céu! Nem no pátio do Detran a segurança, aqui no Espírito Santo. Sete motocicletas foram furtadas do pátio credenciado do Detran do Espírito Santo. O caso aconteceu no município de Guarapari, na Grande Vitória. Os larápios fizeram um buraco no muro do depósito para praticarem o crime. A investigação já começou. A polícia civil não passou detalhes sobre essas investigações. Quem puder colaborar para elucidar o furto das sete motocicletas, deve ligar para o telefone 181 sem necessidade de se identificar. Meu Deus do céu! Há poucos dias furtaram armas da polícia civil, da chefatura. Agora, furtaram sete motocicletas do pátio do Detran Capsaba. Ladrões arrombam loja de Viana, na Grande Vitória, Espírito Santo. Mais de cinco mil reais é o prejuízo que ladrões causaram a um lojista. Os larápios utilizaram uma marreta para invadir o estabelecimento no centro de Viana, na Grande Vitória, Estado do Espírito Santo. Os bandidos levaram grande parte dos produtos da loja, que são peças de vestuário, além de quebrar as portas. Mesmo abatido, o comerciante disse que continuará na atividade. O Ministério Público quer a liberação dos portões por grevistas da Universidade Federal, UFES, do Espírito Santo. O Ministério Público Federal entrou com a ação na Justiça para impedir o bloqueio de portões por parte dos grevistas da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Pessoas estariam sendo impedidas de entrar no educandário, desde a deflagração do movimento paredista. Essa greve que já tem, um punhado de tempo aí que está vigendo. Gatuno é preso após arrombar, olha essa notícia, loja em Vila Velha. Um criminoso foi preso após arrombar uma farmácia. Ele entrou pelo telhado e levou medicamentos e cosméticos. Acredita-se que o ladrão, de 38 anos de idade, tenha cometido outros furtos, acreditando na impunidade. O caso se deu na zona central do município de Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. Adubo roubado é recuperado no sul capixaba. A polícia militar recuperou sacas de adubo roubadas de um galpão do município de Itapemirim, no sul Espírito Santo. Três pessoas foram presas. Mais de mil sacas foram recuperadas. A polícia alerta para que o cidadão não compre o insumo sem que saiba a procedência. Corpus Christi envolve católicos do Espírito Santo. Por conta de Jesus Eucarístico, cerca de 600 voluntários abriram mão de seus afazeres pessoais a fim de preparar os tapetes do dia de Corpus Christi, no município de Castelo, no sul capixaba. Este é o município onde a festividade cristã católica é mais famosa, atraindo grande número de turistas. As outras cidades capixabas também constroem os tapetes para a procissão do Cristo sacramentar. Será no dia 30 de maio de 2024, uma quinta-feira, feriado nacional religioso para louvar Jesus Cristo na hóstia consagrada. Notas esportivas Copa do Brasil. Flamengo vence Amazonas. O Flamengo derrotou o Amazonas pela Copa do Brasil. O placar foi de 1 a 0. Por sua vez, o Fluminense venceu Sampaio Correia por 2 a 0. E o Botafogo triunfou sobre o Vitória por 2 a 1. O Atlético Goianiense venceu Brusque por 4 a 2. Já tem outro jogo? Deixa eu ver aqui. Eu pesquisei alguns jogos. O Esporte Recife passou pelo Atlético Mineiro por 1 a 0. E o Corinthians derrotou o América do Rio Grande do Norte por 2 a 1. Esses jogos aconteceram em 22 de maio. Já o Vasco, jogando no dia 21, venceu o Fortaleza nos pênaltis por 5 a 4. Após partida com 6 gols no tempo normal. O resultado nos 90 minutos foi de 3 a 3 no São Januário. No Rio de Janeiro, capital fluminense. O Bragantino venceu Sousa da Paraíba por 3 a 0 no estádio Nabiabi Xedi. Em Bragança Paulista, ambos os jogos foram, então, no dia 21, pela Copa do Brasil com a classificação dos clubes. Feriado para servidores no Espírito Santo. Olha, servidores do Espírito Santo estão tendo feriadão. Servidores do Governo do Estado do Espírito Santo e da Assembleia Legislativa são beneficiados com 2 dias de folga. Quinta e sexta-feira, 23 e 24 de maio de 2024. Isso quer dizer que eles terão um feriadão, porque já tem a folga do sábado e domingo, só voltarão ao trabalho na segunda-feira. Vigoram os famigerados pontos facultativos, que beneficiam funcionários públicos. Em Colatina, o feriadão público também acontece. O feriado da colonização do solo ao Espírito Santo vigorou somente em Vila Adélia, dia 23. Mas os poderes públicos resolveram dar ponto facultativo, liberando seus funcionários. Doença do Oropouche no Espírito Santo. Colatina já tem 28 casos da doença do Oropouche, provocada pelo mosquito pólvora, também chamado de Maruim ou Maruí. Outros municípios também estão registrando a presença do mal, mas em menor número que Colatina. Colatina é o maior número até o momento. Candidatos a emprego estão sem capacitação técnica. Olha, a baixa escolaridade e a falta de capacitação técnica vem afetando o mercado de trabalho e emprego no Espírito Santo. Você sabia disso? Por isso, empresas capixabas, por exemplo, estão tendo que investir na formação dos desocupados, que são contratados. Muitos cidadãos estão entrando no mercado como autônomos, deixando de lado a qualificação profissional. Uma especialista da área informou que há dois tipos de analfabetismo, o funcional e o digital. Ambos prejudicam na hora da contratação pelas firmas com vagas de emprego. O candidato deve possuir habilidades técnicas e também competências humanas, como comunicação, liderança, flexibilidade e resiliência. O mercado está cada vez mais complexo e exigente, disse a especialista. O que temos mais? Quero dizer a vocês que uma proposta de criação, o chamado Dia do Patriota, não passou pela Assembleia Legislativa. Uma proposta de criação desse dia, mas ela não passou pela Assembleia Legislativa. Como é que isso aconteceu? O deputado estadual colatinense, Lucas Paulese, do PL, tentou, mas não conseguiu instituir o dia 8 de janeiro como o Dia do Patriota. O veto do governador do Espírito Santo à proposta foi aceito pelos deputados em 22 de maio de 2024, na quarta-feira. O autor da Iniciativa Paulese disse que gravações obtidas estão sendo omitidas pelo governo federal sobre o episódio de 8 de janeiro. Segundo ele, muitos que participaram dos atos de 2023 são inocentes ou acabaram presos sem a individualização das condutas. Sempre defendi que quem tem responsabilidade em qualquer ato de vandalismo tem de responder e tem de pagar, explicou. Informou ainda que teve morador de rua meses preso sem culpa, ou seja, não houve a individualização da pena. Lembrou ainda que um patriota morreu preso sem individualização de pena. Shalom Adonai, é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus e o que eu desejo para todos vocês que acessam meus endereços telemáticos. O principal, arroba paulo roberto maciel, maciel 7919. Música 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 Música